O PRINCIPIM DO GECO Eu disse no balanço, no balanço, no balanço do canário No balanço, no balanço, no balanço do canário Bota pra virar, bota pra virar Eu disse no balanço, no balanço, no balanço do canário No balanço, no balanço, no balanço do canário Quando nós estiver passando, não precisa se assustar É o balanço que vem da rua, deixa o grupo te levar Quem não sabe dançar se balança, o importante é te expressar Então sobe fogo que agora é hora que eu vou botar pra virar Vou botar pra virar de novo, vou botar pra virar Bota pra virar, bota pra virar No balanço, no balanço, no balanço do canário Do balanço, do balanço, do balanço, do canário Do balanço, do balanço, do balanço, do canário Do balanço, do balanço, quebra Bota pra virar, dá lê Vai, pô, pô, pô Que venha o carnaval Dez anos de pipoca do canário, pra ligar E vem o carnaval, tá ligado?